Agora você vai conhecer a história de uma menina de apenas 4 anos que mora dentro de um hospital desde que nasceu. Ela tem uma doença muito rara e precisa dormir com o aparelho para continuar viva. Os pais não convivem muito com a criança porque, além da internação da filha, eles vivem em outra cidade há 2 anos e meio. A boa notícia é que essa distância entre a família está com os dias contados. Brincadeiras ao ar livre, música, jardinagem. O quintal da casa de Maria Eduarda seria perfeito se não fosse, na verdade, um espaço da pediatria do Hospital Municipal de São José dos Campos. Duda, como é chamada por todos, mora aqui desde bebê. Ela chegou aqui com 4 dias de vida na nossa UTI Neonatal e foi crescendo. Cada um tem um pouquinho da Duda como família realmente aqui. Mas, apesar de todo esse carinho e dedicação, a casa da menina é em Caraguatatuba. A mãe quer levá-la de volta. Na prefeitura não tinha resposta, na Secretaria de Saúde não tinha resposta. Se há 2 anos e meio ela poderia ir para casa ou ficar lá na Santa Casa. Para a gente que é mãe, a gente sofre muito, né? Porque vem e volta, deixa ela e volta, né? Fica difícil. Duda tem uma doença rara chamada Síndrome de Ondina. Caracterizada por uma má formação genética no cérebro, que provoca parada respiratória quando a pessoa dorme. É como se no momento do sono, a região do cérebro que comanda a respiração simplesmente desligasse. Para se ter uma ideia, há somente 11 casos como o de Duda no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A cura ainda não existe e os pacientes com a doença dependem de um aparelho como esse, que funciona como um ventilador mecânico. Ela tem que ser muito estimulada, ela tem que fazer um acompanhamento de fisioterapia, fonodiologia. A gente tem trabalho com psicopedagoga, para que a gente possa dar uma qualidade, um suporte bom de vida para ela e que ela possa ser estimulada a fazer ações do dia a dia, como qualquer criança. Depois de dois anos e meio de espera, a Duda terá um lar perto da família. A gente veio até aqui, em Caraguatatuba, para mostrar o novo endereço dela e a expectativa de quem esperou muito tempo por esse momento. Dá licença. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Vamos lá? A Erika vai buscar a Duda no início de março. Ela deve ficar uns dias no hospital da cidade para se adaptar às mudanças. E depois vem para o quarto dela, que por sinal, está todo pronto. Mínimos detalhes de uma mãe que sonha ficar 24 horas por dia com a filha. A Duda é uma benção na minha vida. Se eu fosse ter outro filho e fosse voltar no tempo, eu queria a Eduarda do mesmo jeito. Ela vai vir e eu vou ensinar para ela o que é o mundo lá fora. E eu vou aprender também a cuidar dela, porque ela vai me ensinar a ser mãe e eu vou ensinar ela a crescer. O tratamento em casa será custeado pela Prefeitura de Caraguatatuba. O município providenciou todos os equipamentos necessários para que Maria Eduarda não fique mais internada. A mãe dela vai fazer ainda um treinamento para aprender a manusear os aparelhos. Em Caraguatatuba, Duda também terá acompanhamento de pediatra, fonoaudióloga, fisioterapeuta e psicólogo.